Música Docentes que ainda não tem curso de graduação vão ter a chance de realizá-lo em 2015. É que o governo federal, através do PARFOR, Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, vai disponibilizar de graça vagas para cursos de licenciatura. Além de contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, a intenção do programa é garantir que professores que já atuem na área obtenham a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Unisc irá ofertar os cursos de Pedagogia, Filosofia, Geografia, Matemática e Licenciatura em Computação. O acesso dos docentes será realizado pela oferta de turmas. As pré-inscrições podem ser feitas até o dia 13 de março. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail renato.unisc.br Seguimos com a série de entrevistas com os gestores da Unisc. A nossa conversa de hoje é com a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, Andréia Valim. Ela falou da importância em qualificar e fortalecer os grupos de pesquisa da Universidade e também do aumento no número de bolsas para o mestrado e doutorado da Unisc. Bom, professor Andréia, obrigado por nos receber. Eu queria saber como é que foi a avaliação que a senhora faz desse seu primeiro ano na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Olá, muito obrigada por estar aqui conosco. Esse primeiro ano, o ano de 2014, foi um ano bastante desafiador. Um ano de muitas aprendizagens. Nós conseguimos perceber todo o processo de como funciona a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. É uma pró-reitoria que envolve muitos atores e é uma pró-reitoria que demandou da gente ao longo de 2014 bastante dedicação, bastante empenho para nós podermos entender esses processos todos. Bom, hoje são 42 grupos de pesquisa. Como é que a senhora avalia esse número? É um bom número para a Unisc? Ou há espaço, uma possibilidade para aumentar esse número? A Universidade de Santa Cruz do Sul, com o conjunto de docentes que ela tem hoje, ela está bem representada nesses grupos de pesquisa. Claro que se novos grupos surgirem, eles serão muito bem-vindos. Mas a nossa maior preocupação, acho que é o nosso desafio para os próximos anos, é fazer com que esses grupos de pesquisa se qualifiquem cada vez mais. Os nossos grupos de pesquisa, eles são classificados em formação, em consolidação e consolidados. No censo de 2013, a gente observou que quase metade dos nossos grupos estão consolidados. Então, acho que o trabalho da pró-reitoria para os próximos anos é fortalecer os grupos para que mais grupos estejam no estado de grupo consolidado. Quando a senhora assumiu a pró-reitoria, tinha falado em ampliar o número de bolsas para a pós-graduação. Isso já foi possível? Sim. Tanto na pós-graduação quanto na graduação, a gente conseguiu trabalhar, então, para que ocorresse incremento. As bolsas aqui na Universidade são bolsas internas, são bolsas fomentadas pela Universidade e também são bolsas concedidas por agências de fomento, como FAPERG, CNPq, CAPES. Então, nesse sentido, nós tivemos em 2014 boas surpresas. A gente teve a concessão, por meio da CAPES, de mais bolsas de mestrado e doutorado. Fomos bastante eficientes em fazer a utilização dessas bolsas e, por isso, a gente conseguiu uma concessão complementar ao final de 2014. Essas bolsas, elas também vêm por meio de parceria com empresas. Então, o ano de 2014 foi um ano bastante interessante porque conseguimos já trabalhar por meio do parque tecnológico essa concessão de bolsas de empresa que desenvolve projetos focados nos problemas das empresas e, enfim, resolvem soluções. Para esse ano, o que a senhora planeja com relação a essas bolsas? 2015 é um ano que está na incógnita. Claro que nós trabalhamos com bastante otimismo. Esperamos que as políticas governamentais, tanto do Estado quanto do Governo Federal, sejam políticas de ampliação ou mesmo manutenção das bolsas. Consideramos que temos perspectiva de trabalhar com mais bolsas, mas que esse número que nós estamos trabalhando é um número bastante interessante. 2015, para alguns economistas, pode ser um ano de complicações financeiras, dificuldades financeiras. Isso pode refletir também na universidade e de que maneira isso pode afetar a universidade? Sem dúvida que nos preocupamos com essa perspectiva econômica que vem sendo delineada por alguns economistas. Entendemos que isso pode ter algum reflexo, mas esse reflexo pode ser convertido em bons frutos. Estamos com um pensamento bastante otimista. Esses momentos de dificuldade são momentos para a gente inovar, para a gente criar. Então, uma oportunidade que a gente enxerga é de fazer parceria com as empresas, com a sociedade, de forma a criar novas soluções. Então, hoje de manhã, conversava com o empresário e dizia vai ser um ano difícil, pode ser que seja, mas isso significa o quê? Significa que temos que trabalhar mais para ter bons resultados, como tivemos em 2014. A inauguração do Parque Tecnológico, o que representa para a universidade? O Parque Tecnológico foi inaugurado no primeiro semestre de 2014 e trabalhamos para que as empresas se aproximem da universidade. Ele representa um passo diferente no rumo que a universidade tem. Cada vez mais se fala em universidade empreendedora. O que é uma universidade empreendedora? É uma universidade que busca formar profissionais mais cientes do mercado, de como funciona o mercado e traz o mercado para dentro da universidade e faz com que a sociedade se desenvolva por gerar novas estratégias, novas tecnologias. Então, a Universidade de Santa Cruz do Sul, com o Parque Tecnológico, dá um passo importante para se tornar uma universidade empreendedora. A ampliação dos cursos de pós-graduação também estão incluídas para 2015? O que temos de desafio no que tange a pós-graduação? Nós temos oito programas de pós-graduação, dois deles têm doutorado. Nossa missão, nossa tarefa importante agora é fazer com que mais programas que estão a nível de mestrado consigam alcançar o status de ser programa com mestrado e doutorado. Então, esse é o desafio importante. A princípio, não pensamos em ampliar o número de programas de pós-graduação e sim qualificar esses oito que temos. O seu grande desafio para 2015? Meu grande desafio é trazer muitos parceiros para o nosso Parque Tecnológico. O desafio da própria G, fazer com que os nossos programas de pós-graduação alcancem bons conceitos mediante a CAPES. Muito obrigado. Um grande ano para a senhora. Muito obrigada. Obrigado. O Unisc Notícias de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho